Fala galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, e eu troco pra vocês novamente aí mano, BF1, beleza? Tô jogando aqui no Axi Box One, então vamos que vamos. Dotei que a turma tá gostando aí rapaz, então vamos lá. Cara, eita preula, mano o cara vem de bicho. O cara vem de bicho. Então galera, que que vocês já vão fazer? Mate, errei o cara no ele. Cadê o carro? Ah, mano, eu ia matar ele, ia me matar, mas por uma boa causa. Cê é maluco, velho. Então galera, ó, dá um pause aí, compartilha aí pra ajudar na divulgação, valeu? Taca o dedo guardaço no like aí mano, e se você não for inscrito ao canal ainda, dá aquela moral, se inscreve aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cara, o cara, o cara ali, o cara tá fazendo estrago aqui, nego. Vai, nego. Pango aí. Pango aí, pango aí. Sem palavras, mano. Vamos lá, eu mostrei horrores ali. A princípio eu achava que era nego. O cara tava dentro do fogo e não morreu, nego. Louco. O cara é o que, rapaz? Vamos pegar aqui esse... Esses churros aqui, ó. A gente tem que conhecer o mapa, mano. Quando eu não conheço o mapa, fica... Eita! Eu falei que ele ia vir ali. Meu Deus. Capotei, mano. Capotei igual cheiro de bosta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos juntar aí a equipe daqui, certo? Então, vamos pegar o B. Pô, mano, aí fica difícil, velho. Fica difícil demais. Aí não pode. Deixa eu ver aqui. Aqui não. Tá, na dentro. Vamos pegar na Delta. Paranauê. Fica bem localizado, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente... Tem que avançar no sapatinho. Ó, vamos no sapatinho. Porque eu não conheço esse Paranauê aqui. Vem aqui, então. Ó, tá vindo um veículo aí. Nossa, é nosso amigo. Passou alguém correndo aqui, passou? O objetivo Delta. É amigo, é amigo. Ó, é amigo. Ó o caveirão aí, ó. Ó, o rosto, do... Ah, meu, eu escravo naquele jogo. Eita. Mano, sai daqui, velho. Sai. É... Ai, caralho. Ô, justiceiro, ô, justiceiro. Joguei muito esse jogo pra prender. Bora, meu filho. É eu, Paranauê, né? Ó, os caras... Os caras tá... Ó, beleza. Tem equipe minha aqui embaixo, então eu vou... Opa. Ah, mano, não chega assim não, né? Isso aí, compadre. Eu sei que eu tô mais perdido do que segue em tiroteio. Tá entendendo? Estamos perdendo o objetivo Eco. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar a lateral, lateral. Ó, já tem uma caveirinha ali, mano. Já tem uma caveirinha nossa ali. Ó, tem alguém correndo aqui, mano. Ah, mano, o que que é isso? O cara jogou o Paranauê na cagada, mano. Vamos falar o que foi. Na cagada. O meu boneco não quis subir, então, mano. Deu tudo certo por causa dele. Vamos lá. Tomamos o objetivo Charlie. Por pouco tempo, meu querido. Vamos ver... Ih, mano, tá feio, hein? Morreu uns 5 já, hein? Ó, aqui tá ruim. Vamos na delta de novo. Eu sei que agora... Eu vou... Matar... Eita, preula. Mano, eu vou matar geral. Ó, já começou. Fica difícil, né? Fica difícil jogar assim. Olha o Teletubbies aí, maconheiro. Eita, preula. Olha lá, olha lá, o desenhozinho. Teletubbies. Tá, vamos pegar aqui longe do Vucu Vucu. Pode tentar pegar pelas laterais aí. Pra ver se tá certo, mano. E o mapa não ajuda. O mapa não ajuda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, safado, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu marquei, eu marquei. Marquei, né? Toma, vagabundo. Chupa essa meta aí, né? Ó, é aqui, a parada é aqui, né? Tomamos o objetivo Apple. Ai, ai. Eita aí. E... Ah, mano. O cara tá da janela, velho. Ó, na janela aí, velho. Ah, bom, a equipe tá jogando bem, pô. Tá me carregando aí, velho. Vamos que vamos. Ó, vamos pegar aqui pela lateral. Perdemos o objetivo. O mapa tá chegando a... Ó, essa alfa aqui tá muito quieta, hein. Essa alfa aqui tá demais. Tá quieta, tá quieta. Ó, estamos pegando a Bravo, tá bom. Vamos lá, mano. O objetivo do jogo é conquista, cara. Não adianta ficar igual desesperado, não. Que, pô, não vai adiantar de nada você fazer... Fazer 100 kills. Mas a tua equipe não ganha, certo? Então, mano, vamos fazer o feijãozinho com arroz. Esse jogo aqui, eu sou tranquilão. Tomamos o objetivo Bravo. Ó, beleza. Essa alfa tá dominada. Vamos no sapatinho, mano. Os caras ficam tudo de janelinha, entendeu? Ó, eu vou dominar por aqui, pela lateral. Tá cristando por ali, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar cercar. Perdemos o objetivo Delta. Não pode. Não pode perder a Delta. Não pode. Perdemos o objetivo Delta. A alfa tá GG, mano. Tranquilona. Ó. Clima de paz. Ó, vamos que vamos. Passou só um avião aí pra... Oh, não. Uma porção, mano. Não, maluco, avião pra caralho. Esses aviões aí da reportagem, né? Não tô gastando, né? Ó, vamos lá, mano. Os caras... Os caras tá pegando geral, né? Ó, aqui tá tranquilão. Tá, vamos começar no sapatinho. Por quê? Tenho certeza que eles estão na janela, mano. Ó. Onde que é essa parada aí? Aqui é a faixa de gaja. Eita, pera. Onde que é essa parada aí, ó? Onde que é essa parada aí? Onde que é essa parada aí, ó? Eu tô lá da janela, lá da janela, lá lá. Mano, eu vou ter que avançar, mano. Eu vou passar correndo, hein. Passar correndo. Passar correndo. Passar correndo. Passar correndo. O que? O que? Deu ruim Como é que perde aqui? Solicitações Cadê? Cadê o bagulete do médico? Perdemos o objetivo Tchau O kit médico Bota aí no chão Tá avançando bem Tornamos o objetivo Delta Ó, tem lá, tem lá Ou não tem? Tem sim Hora do tempo, tô vendo coisa Hora, eu vou cagar pelo câncer Será que a gente consegue? Tem uns maluco que fica bem aqui na Tá bom, conseguimos levar um Ó, já melhorou Já melhorou já, hein Só que eu não entendo os caras, cara Usa a classe médica E não bota no chão para dar noelar, né Vamos lá, vamos lá Vou sentir firmeza agora Tá, eles estão pegando a C ali, mano Então vamos lá Não, 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 não Quebrou ele Pode dar vida os caras não, mano Tomamos o objetivo Foxtrot Foxtrot Ah, beleza Tomamos o objetivo Tchadri Ah, mano Deixei o cara com 15 de live, mano Live, live Isso é louco, velho Acabou que a gente foi pego de surpresa ali, mano Os caras estavam, como? Mano, eu vou na aula Acabou que a gente foi pego de surpresa ali, mano A minha sorte que o cara também emocionou ali, mano Que é dar ruim pro lado Vamos pegar aqui o bequinho Pra gente não ficar muito exposto aí Estamos quase lá e nós temos a vantagem Boa É em cima A metade da... A metade da pegada Boa, garota Tudo certo Tomamos o objetivo Foxtrot Amor sonhei um pouquinho, mas no final de tudo, tudo certo Aqui não sobe, não? Boa Show O cara escondido, mano Perdemos o objetivo Bravo Eu vou te convolver E aí Espeço Caminhando os perros Que susto, mano A brava também, né Tch 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 O cara tá largando a lenha, mano, aqui ó. Olha lá 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 lá. Essa é a gente tá dando nele. Perdemos o objetivo delta. Tomamos o objetivo bravo. Vem aqui, cara, passou um pra cá. Ah, de novo, mano. Ih, morri. Morri, mano. Ih, acabou a munição, deu tudo errado ali, né? Tá bom, a gente tá conseguindo virar aí na skill, mano. Tava perdendo feio. Conhecer o mapa melhora muito. Tá, a gente tem que ir pra delta, certo? Então vamos lá, delta. Vamos lá, delta. Só que os caras agora tem um trem lá, né, meu? Agora a parada ficou séria. Ou já quebraram. Ah, não, tem um trem ainda. Eu vou morrer. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Olha o trem, o maldito aí. Ele vai passar na delta ali, mano, ó. Não tem como, mano. Ele tá levando geral. Vou pegar de longe. A delta tá sendo dominada. O que ela fica obstante da draco? Toma um que deu uma bola aqui, né? Não tem como isso. Ou ainda n Então, eu vou nonel dele. Nossa, guarda aqui. Demons. Vamos botar a energia Ó, abusurado é o seguinte Vamos tentar quebrar esse trem aí Ah, ele já tinha me visto Vamos lá O negócio é que eles estão com uma grande vantagem com esse trem aí, mano Como é que vai, vai, mano Vamos lá Perdemos o objetivo Tá me procurando Ué, ah, mano, que burro, mano Me quebrava esse bagulho aí, cara Ah, mano, você é de sacanagem Tá de sacanagem, género, velho Ah Fiquei amarradão, também sou burro na vez de jogar uma bomba ali, sei lá Eu soube a sacanagem, broad Perdemos o tao da data Ah Ficou, agora sim, hein? Cadê esse trem, mano? Ficou, mas ele joga uma bomba. Olha, veio um trem, cadê ele? Estou chutando o barulho dele. Inscreva-se! Atuando-se! Cara, a facada é queima roupa que não mata mano! O que me matou? 1,000 tanques! Boa garoto! Tomamos o objetivo Charlie! Ajeita! Vamos lá, vamos lá! PANZERWAGEN! Estamos perdendo o objetivo Charlie! Quebrado o trem, mano, show, hein? Tem que me acostumar com esse recorre aqui, mano. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. E aí, o munição está acabando. Como é que pede munição aqui agora? Onde é munição? Show. Ei, estou com a munição! Tem que fazer munição aí, né? O chalé vai dar ruim. Está com o chalé. Eu não trope de什麼. Tô só para quem abriu. Estou com o chalé. Eu estou com o chalé. Meu Deus! Eu estou com o chalé. Eu estou com o chalé. Estamos perdendo o Objetivo Delta Boa, vamos lá bravo lá Boa, garoto Estamos gravados Ah mano, eu não achei que ele tivesse passado Agarrei na madeira Deu cagado hein Japinha Deu ruim pro teu lado Vamos ver como é que tá Eita, pausei aqui a parada Aí galera, melhorou 21 barra 14, tá bom Pra quem tá começando agora Achou Estamos ganhando Tomamos o Objetivo Bravo Vou pegar a Foxtrot lá Coliciando o mapa também ajuda né mano Pegando aos poucos aí o esquema do mapa Perdemos o Objetivo Bravo Tem barulho aqui Não, barulho aqui mais tem Boa Ah moleque, aí sim hein Show de bola Vamos ver a história 21 barra 14 Pra quem não sabe jogar tá bom O malandro lá O que matou mais Cadê, deixa eu ver aqui Foi o 32 32, 34 34, 34 34 kills mano Então tá tranquilo, é isso daí Galera, eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui Valeu, obrigado mesmo Dá aquele like boladão hein Que só vocês sabem dar Compartilha pra ajudar na divulgação Deixa nos comentários se vocês quiserem Continuar vendo aí vídeo de IBF1 Valeu Ah, e se você não for inscrito ao canal ainda mano Dá aquela força, se inscreve aí Forte abraço, beijo na bunda e... Fui!